O vídeo feito pela CPE mostra o momento em que os policiais encontram a droga que estava escondida nesta máquina de lavar roupa. A casa onde o entorpecente foi encontrado fica no setor Cidade Jardim 2, em Jatai, e foi descoberta após uma denúncia anônima. Assim que a equipe da CPE chegou ao local, um casal de irmãos, um de 19 e outro de 21 anos, foram abordados. Durante busca na casa dos suspeitos, a droga e uma televisão produto de furto foram encontrados. A equipe adentrou e em busca domiciliar conseguiu localizar dois pedaços de maconha, dois estabelecidos de maconha, e dentro de uma máquina de lavar roupas, já outras porções, várias porções já embaladas para a venda, já prontas para o comércio. A dupla foi encaminhada para a delegacia de polícia. Eles foram apresentados até a presença do delegado de plantão, e lá foi feito o flagrante por tráfico de drogas, e o furto da televisão que foi confirmado por esse indivíduo, ele será apurado, e realmente, de acordo com as investigações da Polícia Civil, provavelmente ele vai ser processado e vai responder por esse crime.